Olá, eu sou o professor Carvalho. Olá, eu sou o professor Marcelo. E este é o canal da costura Brasil Mac. Se você quer aprender várias dicas sobre como consertar sua máquina de costura, vem com a gente para o vídeo. Pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente aqui ao canal da costura Brasil Mac. Hoje eu quero trazer, na verdade, uma dica bem importante para vocês, um fato que aconteceu aqui na nossa loja, de uma cliente que acabou dando uma ligadinha para nós, pedindo uma manutenção, pedindo uma assistência, e a gente deslocou um mecânico até na casa dela, porém, era um local longe, e quando chegou lá era um problema muito simples, na verdade, até bem cotidiano, que pode estar acontecendo. E eu quero trazer essa dica para vocês hoje, para que não aconteça esse problema, que não aconteça esse empecilho lá na casa de vocês, lá na facção de vocês, que é uma coisa muito comum, certo, gente? Então, eu quero compartilhar isso aí com vocês hoje. Primeiramente, antes, não se esquece, se você não é inscrito no canal da costura Brasil Mac, deixe lá, se inscreva, deixe seu like, deixe seu joinha, e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Toda terça e quinta, vídeos novos aqui no canal da costura Brasil Mac, certo, gente? Vamos lá! O que eu quero falar para vocês hoje? Eu quero falar sobre rotação do motor, o lado que a sua máquina gira. Cada máquina em específico, ela gira ou para frente ou para trás, sentido horário ou anti-horário. Como que ela vai, como que isso é ajustado para a máquina? Os motores são iguais, porém, os motores têm inversores de rotação. Então, tu pode fazer o motor girar tanto para um lado, quanto para o outro. Parece uma coisa muito boba, parece uma coisa muito simples, porém, é um detalhezinho que, às vezes, vai dar uma dor de cabeça para você, você acha que é um problema grave que aconteceu na sua máquina, e às vezes é uma coisa muito simples, muito boba, que é apenas um botão que você pode estar mexendo. Onde que fica esse botão de inversão de rotação? Vem cá, gente, quero mostrar para vocês aqui na máquina, onde que fica esse botãozinho. Aqui na parte de trás do motor, você percebe que temos aqui duas chavezinhas. Temos aqui uma chave 110-220, dependendo da região que você está fazendo a ligação do motor da máquina, você vai usar ou 110-220, no nosso caso aqui é 220, então a chavezinha está aqui indicando 220. Na parte de cima, temos aqui essa chavezinha, onde ela aparece uma seta para um lado e uma seta para o outro. Essa é a chave que vai fazer a rotação do motor, que vai fazer ele girar para um lado ou vai fazer ele girar para o outro. O que pode acontecer? Você às vezes vai passar um pano na sua máquina, ele chega aqui com o pano e sem querer bate aqui nessa chavezinha, gira ela para o lado. Você tem criança em casa, a criança está ali brincando, alguma coisa assim, vê um botãozinho ali e acaba batendo aqui no botão. São várias coisas que podem estar acontecendo e fazendo com que, sem querer, alguém venha ali e mexa nesses botõezinhos, que no correto não é não mexer, depois que está regulado na posição correta não há necessidade de mexer. Então o que pode estar acontecendo? Vim aqui e inverti aqui a rotação do motor da minha máquina. Quando eu for ligar ela, ela vai estar trabalhando de ré, ela não vai puxar o tecido, ela vai devolver o tecido ali na sua mão. E muitas vezes acontece que nem foi nesse caso da nossa cliente, ela achou que tinha dado algum problema interno na máquina, que pudesse ter quebrado algum excêntrico, ter soltado alguma coisa, fazendo com que o transporte tivesse invertido de lado. Então assim, chegamos lá e simplesmente ela tinha ido passar o aspirador de pó na máquina e com colocar aqui o caninho do aspirador de pó, ela acabou batendo no botãozinho, fazendo com que a máquina tivesse invertido de rotação. Outra coisa também que esse botão pode estar fazendo, ele pode ficar no meio, então ele não está nem para um lado e nem para o outro. Isso vai fazer o que? Vai fazer com que o motor não ligue, porque ele não sabe para que lado ele tem que girar, então ele vai ficar parado. Então isso também pode ser prejudicial. Então sempre tem que estar esse botãozinho para o lado correto, para que a rotação da máquina esteja girando para o lado certo. Mas vamos lá gente, vem aqui na parte de cima da máquina comigo de novo, que eu quero falar mais uma coisinha. Como que você sabe se do nada um dia lá na sua casa, a sua máquina estava trabalhando e de repente de uma hora para a outra ela começou a trabalhar de ré? Eu vou ligeiro lá no motor, no motor ali inverteu a rotação, inverteu o botãozinho de lado? Não. Esse não seria o procedimento correto. O que você vai fazer para saber se a máquina está girando para o lado certo ou não? Você vem aqui do lado da máquina, deixa eu ligar aqui o nosso overlock para você dar uma olhada. Filma aqui do lado, fazendo favor. Você olhando de lado para a máquina, no caso dessa daqui que ela é um overlock, ela vai ter que girar o volante no sentido horário. Se eu acelerar ela, você vai perceber que ela vai girar no sentido horário. Esse é o correto da máquina girar. Se ela estivesse girando no sentido anti-horário, é sinal que ela está girando errado. Então, aí sim, poderia ter algum outro problema. Mas, como ela está girando no sentido correto, essa é a rotação certa da minha máquina. Se ela estivesse girando assim e mesmo assim o tecido estivesse puxando para o lado contrário, aí sim seria um problema interno, algum problema de excêntrico, alguma coisa assim. Mas, a overlock sempre tem que girar para o lado, para trás da máquina. Sempre no sentido horário, nunca anti-horário. Quais máquinas trabalham no sentido horário? Overlock, interlock, cobertura. São máquinas que trabalham sempre no sentido horário. Já a reta, por exemplo, a reta é uma máquina que trabalha no sentido anti-horário. Reta, aquelas coberturas mais antigas que possuem apenas um volante, essas também trabalham no sentido anti-horário. Então, é bom você sempre ficar antenado, ligadinho ali, para qual é o lado correto que tem que girar o volante da sua máquina. Para que se um dia precisar, você está usando este exemplo, você saber se ela está girando para o lado certo ou não. Então, assim, uma dica bem prática, uma dica bem rápida, mas que claro que às vezes vai quebrar um galho, vai salvar você às vezes de ter que gastar dinheiro com o mecânico de forma desnecessária. Certo, gente? Essa é a dica de hoje. Gostou dos nossos vídeos? Não se esquece, se inscreve lá no canal, deixe seu like, deixe seu joinha. Terça e quinta-feira à noite, sempre vídeos novos para ajudar você a consertar a sua máquina de costura. Valeu!